Olá, alunos e alunas do PT, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, que é a geomorfologia da Bahia. Compreender a geomorfologia da Bahia, a geografia da Bahia, é muito importante para que a gente vá para as provas da Uneb, das estaduais, bem preparados. As universidades estaduais têm o costume de serem mais regionalistas, então, verificar detalhes sobre a geografia ou sobre a história de cada um dos lugares em que essas universidades se instalam é muito importante. No nosso caso aqui, na nossa aula de geografia, nós vamos falar, então, sobre a geomorfologia da Bahia. Vamos começar, gente. A Bahia possui uma área de mais de 564 mil quilômetros quadrados. É considerado um dos estados mais populosos do Brasil. Na verdade, ele é um estado muito populoso, porém, ele tem uma pequena densidade populacional. O que é que isso quer dizer, mais ou menos? Vamos lá. Ele é muito populoso porque ele tem muitos habitantes, mas ele é habitado de forma pouco densa, ou seja, existem poucos habitantes por metro quadrado, ok? Isso quer dizer que a Bahia é que a Bahia, justamente por ter muitos habitantes na sua zona rural, tem um espaçamento de um habitante para o outro mais elevado do que a média de outros estados, por exemplo. Um dado curioso, a Bahia é o estado que mais faz divisas com outros estados em toda a federação. Ao todo, a Bahia faz divisa com oito estados. Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Tocantins e, claro, ao leite, o Oceano Atlântico, que recobre a faixa litorânea da Bahia. De forma geral, a gente pode dizer que a Bahia, por estar situada na chamada Zona Climática Intertropical, ela possui um clima tropical. Ok? A Bahia também possui médias climáticas altas ou temperaturas médias altas, como preferirem, o que quer dizer que a Bahia é um território de clima quente, ok? No entanto, a Bahia possui também, de forma geral, claro que varia de território para território, uma baixa amplitude térmica. Ou seja, a Bahia possui uma pequena variação de temperatura entre a temperatura máxima e a temperatura mínima em relação a outros estados do nosso país. A tendência geral do clima baiano é ter um verão chuvoso e um inverno seco. E a partir daí, nós já podemos perceber duas outras divisões que o clima da Bahia possui. A gente pode ver o clima chamado tropical úmido ou tropical litorâneo, que é o clima que se estende por toda a faixa litorânea do estado da Bahia, que vai ser classificado por uma amplitude térmica muito baixa e também por uma umidade muito elevada, o que vai ajudar a tornar essa amplitude térmica ainda menor por guardar o calor dentro dessa massa de umidade, ok? A gente também vai ter o clima tropical seco, que também pode ser chamado semiárido. É característico do nosso sertão baiano, ok? Dentro dessa região do semiárido, a gente possui a maior amplitude térmica, porque justamente nós temos massas de umidade muito menores. Vamos lembrar aqui que a água é uma das principais retentoras de calor, ok? Então, como a umidade no sertão é muito menor, a variação de temperatura ocorre de forma muito mais brusca e em escala muito maior, ok? Agora vamos falar um pouquinho das chamadas micro-regiões da Bahia, parte muito importante para a prova, ok? Para a prova da Uneb. Gente, a Bahia possui algumas micro-regiões. Três são mais importantes, ok? Ao longo da faixa litorânea, nós temos a chamada zona da mata. A zona da mata é uma planície costeira. Então, lembrar, qual é o relevo da zona da mata? Planície. É uma planície que se estende a partir da costa litorânea do Brasil. Trata-se de uma floresta tropical úmida. Que floresta? A mata atlântica, ok? É uma floresta latifoliada, ou seja, com plantas de folhas largas. Justamente folhas essas que podem captar e também evapotranspirar com muita intensidade devido à alta taxa de umidade local. E além de ser latifoliada, a mata atlântica também é um local de floresta densa, ok? Saindo da zona da mata e indo um pouco mais para o oeste, a gente tem o chamado agreste, ok? O agreste, gente, é uma zona intermediária entre a zona da mata e o sertão. O agreste é ocupado pelo cerrado, ok, gente? A vegetação é arbustiva ou arbórea com árvores beirando um metro e meio. Elas não possuem copas muito largas ou muito altas porque o ambiente já é mais seco e menos nutritivo, ok? E justamente pelo ambiente ser mais seco e menos nutritivo, os galhos são tortuosos e as raízes são mais profundas, ok? Além disso, as plantas características desse bioma possuem casca muito grossa. Saindo do agreste e indo para o sertão, a gente tem ali a caatinga de fato. A caatinga, gente, fica numa zona depressiva do estado baiano, ok? Ela normalmente está situada da parte baixa da Serra do Espinhaço à depressão do São Francisco. Aqui nós temos plantas de casca ainda mais grossa do que no agreste e ainda assim temos plantas de raízes profundas e com uma característica a mais. As cores das plantas aqui normalmente são verde e claro e elas possuem algum mecanismo de defesa, normalmente espinhos para afastar predadores que queiram roubar a sua água, ok? Normalmente aqui a vegetação é cactácea. Além disso, a vegetação costuma ser bem espaçada entre uma e outra planta. Falando de hidrografia, a gente tem que lembrar alguns nomes que podem aparecer na sua prova para o Enem, tá? De longe, a hidrografia, ou melhor, a bacia hidrográfica mais importante para a prova da Uneb, a mais importante da Bahia, é sem dúvida a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, ok? Porém, podem cair outros rios na prova. Por exemplo, o Rio Paraguaçu, que é responsável por abastecer toda a região metropolitana de Salvador. E outros rios menores, como o Itapicuru, o Rio de Contas e o Jequitinhonha, por exemplo. Bem, gente, essa foi nossa aula sobre geomorfologia da Bahia. Espero que vocês tenham gostado. Aqui foi o professor Alexandre Bartilotti. Um abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto